Gente, vai deixando o like aí no vídeo do meu pai, um beijo! Fala galera, beleza? Bom, hoje nós estamos com esse Onix Vermelho Pepper e nós vamos fazer um polimento com esse cara aqui, o V40 da Onix. Pessoal, esse é o que? Um composto polidor 4 em 1, tá? Isso significa que ele tem a fase de corte, ele tem a fase de refino, lustro e brilho com a carnaúba. Esse polidor aqui tem carnaúba na composição num produto só. E pessoal, aqui a gente tem um micropolidor Vonix e temos um líquido lustrador. Então, ou seja, esse cara aqui faz o trabalho desses dois caras aqui, mais o refino e o brilho, no caso a proteção que é a carnaúba, certo? Mas qual que é o problema de usar esse V40, pessoal? Primeira coisa, não dá pra usar a V40, por exemplo, em pintura repintada, certo? Você acabou de repintar uma peça, vai polir com o V40? Não pode, por quê? Porque tem carnaúba, carnaúba tem selante e aí esse selante da carnaúba vai impedir dos diluentes evaporarem, você vai estragar a sua pintura, certo? Essa é a primeira dúvida que muita gente tem. Pessoal, a V40 então é 4 em 1, é só meter na peça, pegar uma boina de lã ou uma boina de espuma, polir e tá pronto. Não é bem assim, pessoal. Eu tinha um certo preconceito, pessoal, com relação a esse tipo de polidor, por quê? Porque geralmente o pessoal que usa esse polidor faz justamente dessa forma que eu falei. Ah, é 4 em 1, pega aqui a politriz, bota aí uma boina de espuma macia ou então uma boina de lã, faz o polimento e acabou. E não é assim, pessoal. Se você for ler a instrução aqui do polidor, com o mesmo polidor você tem que fazer as trocas das boinas. Então você tem que usar sim a boina de lã, certo? Uma boina de lã macia, claro, geralmente uma boina de lã que é a mesma usada para um refino mais profundo, certo? Que é aquela amarela. Você pode usar a boina de espuma laranja e a boina de espuma azul, pessoal. Então seja, 3 boinazinhas para poder fazer um polimento top com um produto só, certo? Que vai cumprir o papel daqueles 3 produtos, mas tem que fazer a troca das boinas, pessoal. Se não fizer a troca das boinas, o polimento vai ficar mal feito. Beleza? Então nós vamos testar. Vocês viram aí a cena aí do capô antes do polimento. Vamos fazer o polimento agora usando o V40 e vamos ver o resultado dele. Fechou? Bora. Então aqui, pessoal, como eu expliquei, nós vamos usar a boina de lã, certo? Essa aqui não é amarela, mas é uma lã macia. E nós vamos usar uma boina de espuma, certo? Preta, só que essa preta aqui é macia. Beleza, pessoal? Porque a gente vai usar a lã branca aqui, pessoal. Que não é amarela e também não é aquela branca mais... Você vê que ela tem umas texturas vermelhas, é que ela é um pouco mais macia do que aquela branca ou branca. Certo? Porque a superfície aqui está bem arranhada, certo? Então a gente quer fazer uma parte de corte um pouco mais avançada aqui para poder tirar os arranhões aqui. Beleza? E a microfibra para poder tirar o excesso do produto e reaplicar o produto trocando a boina. Beleza? Então bora lá. Tem gente que coloca as gotas, pessoal, na peça e tem gente que coloca na boina, tá, pessoal? Eu prefiro pôr na peça, tá? E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai começar espalhando a velocidade em um, bem devagarzinho, certo? E depois a gente vai aumentar a velocidade em um e meio, dois, para poder tirar o excesso do produto e dar uma mostrada. Fechou, pessoal? Vamos fazer primeiro essa parte aqui. Certo? Aqui, ó, espalhando o produto. Ela é bem viscosa, tá, pessoal? Aí aqui nós estamos lubrificando a boina, tá, pessoal? A boina e a peça. Certo? E aí agora a gente vai com a velocidade dois. É, ó, pra falar mais jeito. É, ó, pra falar mais jeito. Certo? E vai percebendo que o produto vai sumindo, tá, pessoal? E já deu uma diferença monstra, pessoal. A embalagem diz que o V40 é recomendado, pessoal, pra verniz asiático, ou seja, verniz mole. Aqui, ó, que ele seja um verniz médio, certo? Mas olha só, numa etapa só, vou mostrar pra vocês de perto a diferença daquela parte, dessa parte que a gente testou aqui. Aqui, pessoal. A parte que a gente puliu. E a parte que não puliu. Olha aqui a diferença dos arranhões. Olha o tanto de arranhão. E olha aqui o tanto que diminuiu os arranhões. Em uma etapa só, tá, pessoal? E é o que muita gente faz. Só usa uma boina ou de lã ou de espuma. Faz uma etapa só e pronto. Aqui não, pessoal. A gente vai usar o mesmo produto que é o V40. Usando a boina de lã e a boina de espuma. Fechou? Aqui, pessoal, pra poder dar mais um talentinho, a gente vai pegar mais umas gotas aqui e fazer o restante que dá no meio do capu. A gente fez só essa parte aqui, certo? Mesmo produto. Mesmo produto. Vamos tirar o excesso aqui da boina de fibra. E temos aqui, pessoal, a primeira etapa concluída, certo? Só que o que acontece? A gente vai fazer o quê? A gente vai trocar a boina. A gente vai fazer mais uma aplicação, certo? O mesmo produto. Bom, pessoal, aqui. Bônia de espuma. V40 novamente. E a ideia aqui é tentar tirar o máximo de efeito possível. Então você pode repetir o procedimento. Seja com a boina de lã, seja agora com a boina de espuma, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. E claro, pessoal, você repete um ou duas vezes o procedimento. Um produto que você viu que não mudou muito o resultado, os arranhões ficaram alguns poucos e os arranhões mais profundos, aí isso resolve como, pessoal? Resolve com o polimento mais técnico, que exige lixamento muitas vezes, ou um composto de corte mais profundo que tire esses arranhões mais profundos, mas, claro, vai desgastar mais o verniz, pessoal. Então, isso é uma coisa que é combinada com o cliente, uma coisa que você pode explicar para o cliente, porque às vezes você tira um ou outro arranhãozinho, que às vezes nem vai fazer nem muita diferença, só se você botar uma luz apropriada. E aí, às vezes, para tirar aquele arranhão, você desgasta o verniz de uma forma desnecessária. Então, esse é o setup que eu usei, que eu acho interessante, uma bonezinha de lã e uma bonezinha de espuma usando o mesmo composto, o V40, que é 4 e 1, certo? E aqui agora eu vou fazer o carro todo, depois eu vou verificar e vocês vão ver o resultado. Fechou? Então, aguarda aí, que daqui a pouco vocês vão ver o carro pronto. Bom, galera, está aqui o capô. Alguns pontos do capô, pessoal, eu tive que usar a massa de polir, tá? Número 2, porque o V40, a propriedade do V40 não é principal de corte, tá? Ele é 4 e 1, então ele tem um corte médio. Então, alguns pontos estavam um pouco mais arranhados, eu usei massa de polir. Vamos ver a diferença. Agora, os micro arranhões todos saíram. Certo? Demos um banho de verniz no farol, mas isso aí é um outro assunto, a gente tem vídeo no canal aí. Certo? Aqui a gente está falando do V40. Então, ou seja, pessoal, se você perceber que o corte não está legal, usa uma massa de polir, eu estou usando uma R1, uma cut da Max Cut da Robelo, certo? Pode usar da Alta América, entendeu? Se na massa de polir é base da água número 2, cumpre a função legal aí, tá certo, pessoal? Ou pode usar até o V-Cut da Vonix mesmo, entendeu? Tem o trio novo da Vonix lançamento, que é o V-Cut, o Polish e o Finish. Os três não tem carnauba, no caso do V40 tem carnauba. Então, ou seja, se for para repintura, os três dá numa boa, certo? Se for... Se for por uma superfície que não é repintura, que você pode ter ali a carnauba isolando ali e você pode finalizar ou com selante e um vidrificador, você pode fazer também, certo? Aqui a gente vai finalizar tudo depois com o V-Paint da Vonix, que é um vidrificador, ou você pode usar o V80, que é um selante sintético muito bom também, certo, pessoal? Então é isso. Aí tem minha filha que quer falar no vídeo. Fala, filha. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou bem. É. Tem a Ana Luísa, minha filhinha. Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do V40. E a Ana Luísa vai fazer a despedida. Gente, vai deixando o like aí no vídeo do meu pai. Um beijo. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.